Oi pessoal, eu estou aqui em Barbados, nesse lugar maravilhoso para inspirar vocês a viajar cada vez mais com seus filhos. Eu vou dar uma dica muito bacana de como organizar as milhas, não só suas, mas também da sua família inteira. Eu sou o André, pai do Aziz a bordo, e existem dois aplicativos, um nacional e um internacional, que podem fazer todo esse serviço para você. O internacional é o Award Wallet, você vai lá, coloca todas as suas contas, e também da sua esposa, dos seus filhos, cadastra todas elas, e ele vai organizar tudo isso para você. Você vai num lugar só, num site só, eu vou deixar depois, aqui no descritivo do vídeo, um link para você acessar, e todas as suas milhas vão estar lá, a data que vai expirar, quantos pontos você ganhou, quantos pontos você expiraram, em cada um deles. E esse programa internacional é muito bom se você acumula milhas em, se você acumula milhas em companhias aéreas internacionais. Apesar de também ele ter a TAM, a Gol, a Azul, todas essas aviancas nacionais também estão lá. Mas existe um aplicativo que está crescendo muito aqui no Brasil, que é o Octopus. É um programa muito bacana, um aplicativo muito legal, e que também tem os principais programas nacionais, alguns internacionais, ainda não tem muitos, mas ele também agrega os outros aplicativos que não são só de companhias aéreas. Bom, desculpa, como o Quilômetros de Vantagem, o programa da Droga Raia, então você pode ter tudo no mesmo lugar também, todos os programas nacionais. E ele também está com uma funcionalidade nova, que é para você fazer uma busca de pontos com milhas. Então vale a pena conferir esses dois aplicativos, vai facilitar muito a sua vida no dia a dia para cuidar das suas milhas, ver quanto você já acumulou e não deixar expirar, e aproveitar lugares maravilhosos como esse que eu estou aproveitando aqui com a minha família. Valeu, se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, curta a nossa fanpage, que você vai receber muitas dicas, e também no nosso newsletter, se inscreve lá que as dicas vão direto no seu e-mail e você não vai perder nada. Valeu, boas viagens!